Luan volta ao Corinthians e deve ser emprestado para o Fortaleza. O Luan estará de volta ao Corinthians para o início da próxima temporada. Na última janela de transferências, o Timão acertou o empréstimo do jogador ao Peixe, que por sua vez, optou por não renová-lo. Na época, totalmente fora dos planos do até então treinador Vitor Pereira, o atacante foi cedido, por empréstimo, ao Santos, com o Timão arcando com grande parte de seus salários. Pelo Peixe, foram oito partidas disputadas, com um gol marcado e uma assistência fornecida. Agora com o empréstimo se encerrando, o jogador retorna ao Timão para 2023, mas novamente não deve ser aproveitado. Desta forma, nos últimos dias seu nome começou a ser especulado no Fortaleza, de Vojvoda. Apesar do jogador ter sido bastante elogiado pela diretoria do Corinthians, neste momento, o jogador vem sendo tratado com mais prioridade na equipe do Fortaleza. Clube na qual o jogador deseja fazer parte, e também deseja disputar a Libertadores junto ao clube cearense. Luan está com 29 anos e tem contrato com o Corinthians até 2023. Com a camisa do clube, foram setenta e oito jogos disputados, com apenas nove gols e cinco assistências. Pelo Grêmio, onde viveu seu auge, foram duzentos e oitenta e oito jogos, com setenta e cinco gols marcados e seis títulos conquistados. E aí, torcedor do Leão, o que você acha sobre a contratação de Luan?